Música Estamos em Jaguaruana, a terra da rede. Há mais de cinco décadas tem sido a principal fonte de renda do município. Música Jaguaruana fica a 185 quilômetros da capital cearense. E talvez você não saiba, mas aqui tem um pedacinho da história do Fortaleza Esporte Clube. E quem carrega essa história é um cidadão chamado de Marcos Pereira da Silva. Um tal de Dude. Simplicidade em pessoa? Amigo de todo mundo. Falo com todo mundo. Conhecido em Jaguaruana? Conhecido em Jaguaruana. Música Conhecido entre os milhares de tricolores. Porque quando o assunto é conquista, ninguém melhor para falar do que o Dude. Tenho certeza que eu dei mais alegria do que tristeza para o torcedor do Fortaleza. Música Foram nove temporadas seguidas. Sete títulos cearenses e dois acessos à primeira divisão. Música Qual você destacaria o mais importante? Aquele assim, esse aqui foi demais. Qual o título? É, todos foram importantes, né? Todos os títulos são importantes. Mas tem uns que é especiais, né? E eu cito o primeiro. O primeiro ano de 2000, né? Que foi quando eu cheguei no Fortaleza. Que o Fortaleza estava com sete anos, né? Que não era campeão cearense. Mas, por sinal, foi até em Sobral esse jogo. Porque o Castelão estava sendo, estava em reforma. E esse jogo foi em Sobral. E a gente jogava pelo, o jogo da final a gente jogava pelo empate. E a gente perdendo o jogo de 1 a 0, né? Pelo rival. E aos 40 minutos do segundo tempo, o Daniel Frasson fez aquele gol. E nós consagramos campeão daquele ano. É por isso que eu acho que esse foi o mais importante. Porque estava com sete anos que o Fortaleza não era campeão cearense. E a minha chegada, o meu primeiro ano, também pelo Fortaleza. É por isso que eu tiro esse como um dos mais importantes. Foi quem mais jogou com a camisa tricolor. Um total de 402 jogos. Determinação, raça, aquela garra que sempre em mim nunca faltou. E por isso que a torcida se identificava tanto comigo. Dud fez parte da década de ouro. De 2000 a 2010, o Fortaleza comemorou nove títulos estaduais. Recordações? Não faltam. Nas fotos, é possível encontrar outros jogadores que marcaram época. Estão consagrados. Passei por muitos jogadores diferenciados, mas igual o Clodô, que ali realmente era um jogador diferenciado mesmo. Era decisivo. O título de 2005 é uma prova disso. Saiu do banco de reservas para fazer dois gols contra o Icasa. Um no tempo normal e outro na prorrogação. No acesso em 2002, nos dois jogos decisivos contra o Jundiaí, o Baixinho marcou quatro gols. Muito difícil e a gente começou e ninguém acreditava no nosso grupo, né? Um elenco que para mim foi um dos melhores que eu participei na minha vida. Nesse elenco não tinha vaidade. Então, esse momento ficou marcado para sempre na minha vida, que foi o acesso a Série A. Dez anos depois, o Fortaleza voltou à elite do futebol brasileiro. Em 2004, um novo acesso. Essa torcida que compareceu, até aqueles que não acreditaram, que ficaram em casa e perdeu essa festa maravilhosa aqui. Com certeza, isso aqui é lindo. Na mesma década, veio o Marco, o tetracampeonato estadual conquistado nos pênaltis em 2010. No ano passado, o vice-campeonato da Série C e o retorno à Série B. Entre as conquistas mais recentes, como não lembrar o ano de 2015, quando o improvável aconteceu. O Ceará vira para cima do Fortaleza, que toca com o Anderson, cortou para o meio, buscando espaço, cruzamento. Será que é um empate agora? Olha o toque para o meio, o Cassiano! Gol! Ainda bem que você está vendo. Se eu contar, será mentira. Cassiano, aos 47 do segundo tempo, empatando tudo de novo. É um gol que está marcado na minha história, um dos gols mais importantes da minha carreira. É um gol que com certeza será lembrado por muito tempo ainda, não só por mim, mas por milhares de pessoas. Capitão árbitro! O Fortaleza dá fim ao jejum! É campeão chearense de futebol! Ano passado, o retorno à Série B, depois de oito anos de sofrimento. Um jogo de oito anos! Nós conseguimos! Como é que? Você ter essa satisfação de chegar e poder realizar um sonho, não só teu, mas um sonho de uma nação de mais de 2 milhões e meio de torcedores. Um século de muitas conquistas. E pode passar o tempo que for. Serão lembradas sempre. Hoje, alguns estão tentando aumentar a galeria do clube. Uma nova conquista com taça pode estar chegando. Quem já contribuiu com essa história, segue na tranquilidade do interior. Na rede e realizado por tudo que já viveu. Que venha mais conquista por tricolor de aço. E aqui eu estou na torcida. E aqui eu estou na torcida. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto